Ele não era contagiante. A lepra que estava em Namã era uma lepra que não contagiava, mas aquilo perturbava Namã. Ele olhava para ele e dizia, eu tenho dinheiro, eu tenho valor, eu tenho condições, eu tenho tudo, mas existe um maluco que eu não posso. No livro de Lucas está escrito dessa forma. Tudo é médico. Cura-te a ti mesmo. Porque Lucas era médico, estava doente e não podia curar. Existem pessoas, abrões, que ele consegue muitas coisas, mas a lepra que está no coração, ele não consegue tirar. ele já foi para a igreja A, não conseguiu. Correu para a igreja B, não conseguiu. Foi para a igreja C, também não conseguiu. Jantou prazeres, Recife, Olinda, o estado de Pernambuco, inteiro, e todo mundo estava errado. Só ele está errado. Ele já olhou tudo. Ah, não. está errado. Não conseguiu. Ali está errado. Aqui também está errado. Eu não vou para cá, porque aqui também está errado. Eu vou ficar aqui, mas daqui a pouco também isso aqui vai ter errado. E sabe o que acontece? Ele vai dar ao estado, o Brasil, o exterior, e não vai encontrar nada que cure a lepra que ele está no coração dele. Valeu, meu amigo. Você pode me perguntar essa noite, mas o que é que cura? Jesus, ele cura. Muito bem. Mas para ele me curar, eu tenho que me curar. Existem lepras que não deixam o homem se curar. Existem lepras que não deixam o homem dizer Senhor, eu me reto. Existem lepras que ele pode dizer qualquer coisa a menos me perdoe. Existem lepras que ele corre o mundo inteiro, mas ele nunca quer dizer que ele está errado. Alguém está errado pelo externo. E sabe o que eu quero dizer? Todos os ministérios ele vai passar. E nem o vai curar a lepra dele. Sabe? Porque ele quer que alguém passageiro o erro que está no coração e o lepra tem uma coisa. Não se pode massagear lepra. Lepra tem que ter tratamento. E para o tratamento de lepra você tem que se ocupar. Para ter tratamento de lepra você tem que estar no lugar para ser tratado. para ter tratamento de lepra que não está na carne mas está na língua externa mas está no coração primeiro tem que fechar a boca. Para ser tratado de lepra primeiro tem que se humilhar. Para ser tratado de lepra primeiro tem que genjuar. Para ser tratado de lepra tem que buscar tem que perdoar. Nessa noite eu não venho massagem a ego de ninguém. Eu venho falar a verdade com o profeta do Senhor e a verdade é essa. Não adianta fazer campanha dentro de campanha se você não perdoa. Não adianta fazer campanha correr as igrejas tantinhas. Fazer tanto tipo de campanha porque nada vai acontecer diferente na sua vida. Só vai acontecer diferente quando você se mola perante o Senhor. Só vai acontecer diferente quando você fechar a boca. Só vai acontecer diferente quando você entrar na posição que Deus Ele quer. Nessa noite a campanha do sete mergulhos. Nesse quarto mergulho eu quero colocar o nome nesse quarto mergulho e o nome que eu vou colocar nessa noite é me rei do Senhor. Nesse quarto mergulho o nome dele eu me rei do Senhor. Deus nessa noite Ele está dizendo através da palavra e é noite de você se render perante o Senhor. É noite de você se curvar perante Ele. Não adianta meu irmão você pode até ficar caladinho mas o teu destaque é o Deus que mostra o oculto e escondido e Deus está dizendo Deus é noite é noite de você se humilhar. Esse mergulho você tem que se humilhar você tem que entrar na posição de Deus nesse mergulho essa lepra que está no coração ela até sai desaparece mas você tem que dizer Senhor Senhor eu me rendo Senhor eu me rendo a ti é você que tem que se enxergar a Deus porque Ele quer curar você de lepra exalta agora e o nome do Senhor glória 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 quando eu vi queridos que Deus estava trabalhando em quebra porque Deus sabia que o meu dele era muito forte Jordão tem rio melhor do que o Jordão eu ir para ter tem culto tem culto melhor para eu ir tem igreja mais chique com ar condicionado o pastor tem uma moratória bonita ele prega e convence todo mundo sabe sabe o que representa os mil que na maioria eu fiquei na tarde quando ele disse não tem mil melhor para eu mergulhar tem que dizer melhor tem pastor melhor mas sabe o que Deus jura num lugar pequeno humilde e sem aparência amém sabe onde é que Deus gosta de fazer o negócio é quando você bate tantas portas marcando um gazinho feio sem aparência carente que Deus é as pessoas rodando pulando voando nadando no poder dando de coca vai pra frente vai pra trás é um poder muito grande É aquele culto, irmão, que é fechado. Só tem quatro crentes, ou Deus? É ali, viu? É lugar na rua. É ali, esse é lugar na rua. Sabe o que aconteceu? O rei da Síria foi numa capta. Para ele pegar o outro rei. Existia uma capta. Olha, restaura aí. A leva de meu irmão. O homem não cura ninguém. O homem não cura o povo. Sabe por quê? Porque o outro não também é doente. O que cura é Deus. Mandou uma capta. O homem não me tocou. Mas, por quê? Existia uma guerra na Síria de Israel que tinha dentro de uma treva. E o rei achava que com aquela carta era para romper a treva e ter vontade de guerrear outra vez. Mas existia ali uma pessoa sem aparência. Largou na mão de velho. E a pessoa que estava sem aparência era uma menina. E quando a menina viu a harmonia do rei, disse, tem um profeta aí. E esse profeta, a menina, estava em cada veia. Uma presa, uma escrava. Mas tem um profeta chamado Eliseu. E Eliseu, ele cura. Em nome de Deus, ele cura. Olha o que na mão ele faz. Se fosse hoje. Aleluia. Pegava um cartão de crédito, um talão de cheque, ou pegava uma pasta e colocava muito real dentro da pasta. Um carro-barra impressionado chegava na porta do profeta e dizia, pronto, isso aqui é seu. Eu quero a culpa. Se deu uma aula. Existem muitos homens se dizendo profeta, mas não são profetas coisa nenhuma, porque estão se vendendo. Existem muitos homens intitulados homem de Deus, mas eles não são homem de Deus porque se vendem. Eles trazem um movimento e muitas vezes uma profecia por causa de uma oferta de 500 ou de mil reais. Ou muitas vezes deixam de estar dentro da igreja para estar com um movimento dentro da casa onde um punhado de crente e onde tem esse punhado de crente esse movimento pastor não presta, pastor só vive em adultério, a mulher não pastora, meu Deus, não vale nada, o espírito do pastor também não vale nada, a igreja vai fechar aquele movimentozinho oculto que muitas vezes está na igreja, para estar nesses ranchinhos de profeta por aí e são homens intitulados a esse só profeta trazendo profecia incandadora onde o espírito do erro ele tem entrado e tem tomado muitos homens intitulados homem de Deus e muitas pessoas estão sendo alesadas por essas coisas. Deixa de estar na casa do Senhor, deixa de estar orando e buscando por causa de um movimento ou muitas vezes porque aquele irmão profetiza aquele irmão ali é fogo puro meu irmão sabe quem é quem profetiza? A palavra ela é a profeta verdadeira se tu tem na tua casa fogo tu não tem que buscar fogo na casa dos outros se na tua casa tem poder se na tua casa tem oração se na tua casa tem pregador o que tu vai fazer na casa dos outros sai do meio desse anjo Deus está nesse negócio aleluia 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 nesses segundos os homens dizem é só o homem de Deus porque alguém chega lá no palito dele e coloca o dinheiro porque ele só tem a profecia Deus vai fazer tudo na tua vida Deus vai te dar chave de carro chave de avião vai te dar um iate vai te dar um submarino vai te dar essa parte da vida a espiedade vai te dar todo o que você deu vai te dar a paz vai te dar aqui até que ela olhou todas elas fazendo tudo vai ser tua e o crente pula ah não ele vai te dar uma taça de taxa vai te dar uns 500 taxas a você oh aleluia que coisa maravilhosa Jesus e outro vai por ali e essa que Deus tem real Deus tem reto Deus tem linda olha Deus tem dó e malta da tua mão mas quando se levanta um profeta ajude os teus feis que Deus está querendo em você ajuste esse vai te dar esse aí não é de Deus ele só sabe baixar o tal eu vou para a igreja para receber uma palavra de vida eu tenho uma palavra de vida para você quer receber isso eu quero te orgulho aleluia 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 sabe que nada ele queria impressionar ele dizer eu vou chegar na casa do profeta e ele vai dizer nossa na mão na minha casa quebrou a cara quebrou a cara chamada ciganos. Você sabe o que é ciganos? Pensou em ciganos. É só que são os ciganos que se convertem. Eu tinha um abelho que eu conhecia, foi a primeira vez que eu fui para o lado, eu vi mais ou menos as 30 pessoas, todo em preto da igreja, véu preto. Meu Deus, o que é isso? O que é isso que está fazendo da igreja? O que é isso? O que é isso? O que é isso? São crentes, mas são ciganos. Eu disse a minha escola, vai dar errado. Você quer pregar, ela disse, por que ele vai dar errado? Ela disse, por que? São ciganos porque não teve ciganos. Mas ele tem que ser assim. Bastou, passa a pregação adianta. Não tem que pregar, não tem errado. Vai dar errado esse negócio. Não, pastor, o senhor vai pregar. O que é isso aí? Vai dar errado? Não, pastor, fica arrumado. Tá bom. Comecei. Comecei. Quer ver tudo? Quero. Ciganos, mandou a mão. Tem que ter mudança em tudo. Baixar a mão. Quem do céu quer? Tem que dar tudo. Aí tem que ter mudança. Aí tem que renegar aquilo que era atrás. Nós temos que renegar. Aquilo que eu achava, aquilo que eu pensava. O mundo que eu vivia, eu tenho que me deixar lá para poder aceitar o mundo que Deus quer que eu viva. Aí o cartão começou a se arrepiar. Sabe por quê? Estou querendo por mim desenhar mais forte dentro do que Deus. Glória a Deus. O pastor pressou. Já deu errado para nós aqui. Mas ele mandou ficar montado. O bambu vai descer. Ele põe, põe, põe pra ele. Pastor, olha o meu amor. Chameu o amor pra lá. A primeira que vem, meu irmão. A volumidade dos ciganos. Me lembro. Quando ele chegava, ela prestou pra mim. Ela disse que tinha uma doença. E quando a mulher agarrou os dentes todo podre. Parecia uma bruxa todos podre. Eu disse, vou lá na sua alma. Mas não tem tempo de ser um poço. Porque uma viúva, ela faz um pato. E quando o marido morre, ela fica o resto da vida. Davi, quando viver, preto. Aleluia. Ele não muda a roupa. Eu disse, eu conheço todo o pato que eu fiz. E quando nós aceitamos esse pato. Ele tira a roupa preta que eu usava no mundo. Ele dá uma roupa alfa. Ele tira uma roupa escura e cardina. Ele dá uma roupa lavada com sangue e carnezinho. Ele tira uma roupa completamente de mercado. E ele traz uma roupa transformadora dentro de mim. E esse pato nós só fazemos com Jesus. Não adianta o pato agora fez com alguém. Com Maria, com José, com Feliciano, seja lá. Com quem for. O importante é o pato que a senhora faz com Deus. Ela diz, olha, eu quero a oração. Mas o pato eu não quero. Aquela quebra é o pato. Eu disse muito bem. Eu vou orar. Se Jesus quiser fazer, Ele vai. Mas a senhora não dá o seu pato. Hoje, Ele vai. Eu vou para a comunidade que está ali para assistir com ela. Não. Porque se ela fizesse um novo pato. Ela saia da comunidade que tinha dos ciganos. E ela tinha como um ar de preto no entesto da vida. Ela, os filhos, quem nascia continuava. Eu disse, eu vou orar pela senhora. Se o Senhor lhe curar hoje. A senhora faz um novo pato. Ela parou. Olhou para trás. O povo por baixo da cabeça. Eu disse, sei que teria que ter um problema nosso. Quando ela assinou. Eu coloquei a mão sobre ela. E quando eu coloquei. O demônio tomou aquela mulher. E quando ele tomou aquela mulher. Ela caiu no chão. E eu olhei para o pastor Eredo. E disse, pastor Eredo. Olha só. Ele disse, é poderinho. Eu disse, no céu. Não pense em poder. Ele é poder das trevas. O demônio tomou aquela mulher. E assim rolava uma senhora. Feito uma cobra. Dentro da igreja. E eu toquei a mão na cabeça da mulher. Enquanto eu toquei na cabeça dela. O véu dela preto saiu. Enquanto saiu a metade da cabeça dela. Na carreta. Não tinha nada. Só um pouco. Parecia uma bruxa. Eu disse, Senhor. Esse espírito maligno que está aqui. Comecei a reprender. Enquanto minha esposa ruda. De outro lado. Comecei a reprender. E neutralizou. O demônio daquela mulher saiu. Enquanto o demônio saiu da mulher. Ela puxava a pedra. Ela passou a andar. Normal. Dentro da igreja. Os outros. Segundo quem começou. Olhar para mim. E disse assim. Mas o que foi. Que o Senhor. Fez. Na vida dela. Deus. Que foi que eu fiz. Eu orei ao Senhor. Que os exércitos. Senhor. Pura. E mostra. Que o Senhor. Deu novo. Pato para esse povo. E eu. Eu vi. Para ele. que não tinha nada a ver com a história, um dia seguinte chegou com uma calça branca e uma camisa creme e disse, eu não visto mais preto, porque o Jesus que o Senhor pregou, eu vi curar aquela irmã. Glória a Deus! Glória a Deus! Sabe o que eu digo com vocês hoje? Glória a Deus! Sabe o que eu digo? Não, eu precisava ter uma experiência com Deus que não se curva para o homem. Sabe o que eu vou, é o âmbago da história de Namã? É que Namã, ele tinha Deus que até honrava Namã, mas Namã não conhecia o Deus que honrava ele. Deus, até muitas vezes eu vou crer.